Fala galera, aqui é o Rio de Janeiro e mais um vídeo dessa vez Era pra mim ter trazido esse vídeo faz tempo, mas eu formatei o meu computador e perdi o vídeo Na verdade eu coloquei ele em um HD externo, eu sou burro Mas quando eu fui colocar de volta no PC ele estava dado como arquivo válido O vídeo tinha sido corrompido, certo? Então eu estou gravando esse vídeo de novo, eu não sei se ficou algum desses que está marcado aqui Seguimentos e tal Está marcado... Eu não sei se ele está marcado como descoberto E eu já tinha achado em vídeo, no vídeo que eu gravei e não foi ao ar Eu tinha também conseguido algumas conquistas, como a última habilidade E alguma outra conquista lá e eu acabei... acabou que não vai passar nesse vídeo Né? Exatamente porque ele é uma regravação Eu dei sorte do save do Orzins You're Down Ele ter vários saves guardados Então eu tinha uma no nível 53, que é o nível que a gente está agora Eu tinha acabado o vídeo que eu tinha gravado e perdi Já no nível 55, faltando 5 níveis para a gente pegar mais um troféu Então, só para mostrar aqui Ahm... Dois Acho que é essa daqui Essa daqui é a conquista que eu peguei no vídeo No final dessa missão vocês vão ver ela É... fica meio que um spoilerzinho Sobre essa missão Sobre essa missão E nas proezas aqui Brilho azul Armitado especial Tá, essa daqui a gente já tinha pegado Aqui Todas as habilidades de Frozen Wild Eu quero mostrar essas conquistas Eu falei para vocês que a gente ia tentar platinar Essa DLC junto Em vídeo Então eu quero mostrar o que eu fiz Só para ficar... Para mostrar mesmo Outra coisa que eu fiz Vou ter que fazer de novo É... Colocar aqui os espaços vazios Preencher os espaços vazios com modificadores Então vamos lá Da última vez Eu tinha dito Que... Eu tinha falado sobre... Um pouco sobre esses Coisas que a gente tem Desses modificadores que a gente tem E o que eu achava melhor ter colocado Ahm... No caso como a gente está lutando muito pouco contra os humanos agora Como sempre, né A gente luta mais contra as armas Ahm... Então eu vou pegar Resistência a fogo A gelo e a raio Essas coisas assim É... Ou que... Pelo menos o que eu vou priorizar E talvez eu use furtividade também Eu não vou pegar muita resistência A distância Mas resistência corpo a corpo Eu acho que é uma boa E eu sempre recomendo vocês a usarem É... Modificadores com efeito duplo É... Que seriam modificadores Por exemplo Como esse daqui É... Que ele tem resistência Corpo a corpo E a fogo Ele dá uma pequena resistência Na segunda Na segunda opção ali Né... Mas... É sempre assim Então... No meu caso, por exemplo Eu tenho aqui duas de fogo Uma resistência a fogo em 29% E uma em 24% Só que com 8% de resistência a congelamento Eu posso colocar ela E aqui na segunda Eu posso pegar uma de gelo Que tenha resistência a fogo também Né... Uma de congelamento no caso Resistência de congelamento Que tenha alguma resistência a fogo Ó... Por exemplo Essa daqui Que é 10% de resistência a fogo Isso me dá mais do que a porcentagem de 29% No final das contas E ainda me dá 30% de congelamento Assim como a gente fazia No final fantasy Né... Com algumas Com as espadas e tal A gente vai ter que fazer aqui também Sempre faz assim Eu não testei Não testei mudar Colocar corpo a corpo Pra ver a diferença Da última vez que eu gravei Não... Não foi enviado E dessa vez eu também não vou Vou fazer a mesma coisa que eu fiz No vídeo Não foi lançado Então vamos lá Então resistência a congelamento A gente já colocou Já colocou um pouco de resistência a fogo E eu acho que eu vou colocar Um pouco de furtividade Eu queria colocar um pouco de furtividade Mas todos os de furtividade que eu tenho Ele não agrega mais nada É só furtividade mesmo 11% 13% 13% 12% Mas não agrega mais nada Talvez eu deveria Talvez eu deveria Dar uma olhada Na loja O que que tem O que que o cara tem A me oferecer Né... Então agora eu acho que eu vou colocar Resistência a choque E a fogo Resistência a... A elementos Né... Acho que é até melhor Por enquanto Depois a gente Dá uma adaptada Aliás ainda tem esses Cadê? Onde é que tá? Modificações Eu tenho essas modificações Novas Eu quero ver Se eu consigo pegar O mais raro Obviamente Né... Os roxos Os roxos sempre são os mais raros E eu quero... Ah... Eu acho que ele vai ser Bem mais forte Do que esses do Main History Da história normal Então eu quero ver Como é a porcentagem Certo? Bom, então vamos aqui Em montagem de novo Acho que as armas Essa arma aqui A gente vai usar nesse vídeo, tá? Essa arma aqui Ela... Deia fogo nos inimigos Vou colocar uma... Uma porcentagem Boa aqui Ah... Corrupção Vamos colocar essa daqui De 40% de fogo E 10% de lacerante Vamos colocar ela Que eu acho que vai ser Bem melhor Do que colocar essa aqui A 43% só de fogo Ah... Vamos ver... Eu acho que é isso Lembrando que essa... Essa arma aqui Que a gente ganhou nova Porja ardente A gente vai precisar Bastante Daquele material Com óleo Que a gente faz também As flechas de fogo Como é que é o nome dele? Ah... Acho que eu vou dar uma... Plama Isso Plama Dá um olhar Cadê a biologista Boa Ela ativa Negociar aqui com ele Vamos vender algumas coisas Que eu tenho bastante coisa Que eu tenho que vender Esse vídeo vai ser bem... Bem autoexplicativo Até porque ficou Faltando no vídeo passado Aliás, eu não sei também Sobre o... O áudio Como é que tá Que eu tive que regravar, né? Eu tive que formatar o computador Então... Eu não sei como é que ele tá agora Poderia vender esses trajes, né, cara? Eu não tô usando eles Vou deixar quieto Também... Não tô usando Mas também não tô... Tão necessitado de cacos Assim Pra vendê-los Na verdade eu queria comprar todos Só pra ter mesmo Ah... Beleza Vamos em comprar Ah... Hum... Ó, temos uns arcos aqui Bonitão, cara Que eu quero pegar Esse arco aqui Eu quero pegar Arco poderoso Banuque Além de ser poderoso Ele também tem a... Aquela... Flecha de lacerante Também Que a gente já tem Costume de usar muito Só que é claro Que deve ser até mais forte Bom, vamos vir aqui E sentar o dedo no X Na flama A gente vai precisar De muita flama Nesse vídeo Beleza Quantos que eu peguei? 57 Deixar os 60 Vai Hum... Vamos dar uma olhada Nas poções Que a gente tem que Experimentar Armadilhas Mas principalmente Comprem armadilhas Para essa missão Comprem bastante armadilhas A gente vai usar Muitas armadilhas E comprem poção Bônus de vida Tá? Essa missão Também A gente vai voltar A usar A nossa Nosso traje Pedra Pedra não precisa Pedra tem tudo quanto é lugar A gente vai voltar A usar o nosso traje De costume Aquele traje Mais forte Da história normal Ó, isso daqui Se vocês não tiverem Esse pacote De munição De lança-chamas Compre isso daqui O máximo que der Compre o máximo que der Beleza Ahm Acho que é isso O último item Que falta pra gente Comprar aqui De mapa É o mapa de brilho azul A gente vai comprar Ele muito brevemente Beleza? Provavelmente No próximo vídeo Certo Ah, acho que aqui Eu já terminei Lá em cima A gente tem que lá em cima Agora falar com as Minas E o E eu vou até salvar aqui Pra não ter que refazer Tudo isso Novamente Em Mais um vídeo Tomara que eu não Vou salvar Vou fazer um novo 6 Aqui Pra deixar isso Bom, simbora Bom, chegando lá em cima A gente já falou Já conversou com a A Aureia Ou Aureia Que se é o nome dela Não sei como se pronuncia A gente já falou com ela No vídeo passado Então A gente acabou Exatamente lá Então agora é só A gente iniciar a missão Beleza? Ela vai perguntar Se a gente tá pronta Pra subir É claro que a Eloy Sempre está pronta Está pronta? Ah, sim Quando quiser Melhor A gente que pergunta Não tem sido fácil Só queria ouvir a voz dela De novo Desta vez Nós duas vamos Seria ótimo Acabei cortando pedacinhos Está pronta então? Quando subirmos Será difícil Regressar A gente já nasceu Enfim, avançaremos Como? Não vejo como subir Não subir Atravessar Agora, irmão Ela queimou ali Só pra enfraquecer o gel Olha os dois aí Olha os dois Vem lá! A voz nos aguarda! Não é só isso que aguarda. Atenção, detectamos fumaça no local. Isso não é uma simulação. Por favor, dirijam-se à saída mais próxima com calma. Repito, não é uma simulação. Como pode ver, também sou capaz de invocar o poder dos antigos. Que lugar era esse? Certa vez a voz me disse que tudo isto fazia parte do domínio dela. Uma fortaleza que defende a humanidade de um grande perigo. Fortaleza. Parece mais uma máquina. E não faz sentido? Muitas vezes a luz azul habita as máquinas. Tomara que ainda reste um pouco aqui. Eu acho que tinha algum áudio por aqui. Mas eu não me lembro muito bem. Aqui? Por cima. A gente pode abrir uma manhã. Está. Está cheio de subvenção. Vamos ver. Ah, tem uma poção de vida, porque vou usar uma, e eu vou pegar outra. Ah, vamos vir aqui, ó, vir aqui em cima, e pegar essa escada aqui. Aqui, ó, a escada. Bom, é um diário, vou deixar aí passando na tela, quem quiser, só pausar. Então, ainda nesse vídeo, a gente provavelmente ainda vai pegar mais uma conquista, vamos subindo aqui. E aí, galera, o que vocês acharam sobre a cruz desse mês? Eu tinha falado no outro vídeo sobre qual seria a cruz, ainda não tinha liberado, tá me lembrando? E pegar um ataque aéreo. Já que não foi a hora, e agora já lançou. Vou esperar aquela maquininha voltar, porque eu quero pegar uma conquista e fazer ataques aéreos. E aí, vamos lá. Eu acho que vou conseguir, hein? Aqui. Tem que fazer isso 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 Ainda mais pra frente Tem que fazer Tem que fazer isso Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer isso Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Então Tem que fazer 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 Aziz Aường Tem que fazer 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 Um 会 Fantanca não gosto a porta estava na última vez o tem não fechou ela para nós então vamos achar outro dia trancou a porta vamos lá tá subindo aqui aqui era um outro caminho, aqui é o caminho para onde a gente deve ir, eu acho que ele era a segunda opção, aqui é o outro caminho, mas enfim, escolheu esse, vamos nesse, caso ele termina aqui, a partir daqui acho que os dois caminhos são iguais, vai dar sempre no mesmo lugar, aqui ó, acho que é isso, é, acho que a gente vinha de lá de cima, desci aqui, tem uns itens aqui que a gente pode pegar, acho que a gente tá lotado de itens agora, vamos subir aqui, só pra, pois, tudo pra quem quer coletar todos os áudios, tecnicamente eu não posso suspender o arrefecimento, mas dá pra reduzir o consumo de energia pra caldeira, conseguir mascará-lo, mas mascarar do que? o que será que a Anitta ficou tão apreensiva? beleza isso é um projetor? talvez por vocês do grama sem a fogo? coisa né, vamos pegar, vou tentar resolver mais um texto beleza 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 a energia arado e que ouro, talvez vocês vejam em forma de luz, não se assustem precisa mais do que a luz para me assustar é né obrigada obrigada por estarem aqui todos vocês não é todo dia que podemos tomar coquetéis dentro de um vulcão ativo, não é? só se for um George e nem posso julgá-lo por beber em serviço nada disso estarei aqui se não fosse pelo querido diretor Kenny Zhao então essa é pra você, Kenny você colocou uma rolha na caldeira de Alston você merece uma margarita era isso dos meus copos eu quero falar a mesma coisa isso tudo ainda seria pouco provável sem a nossa programadora chefe obrigado Anitta por elaborar nosso verdadeiro cérebro é eu concordo com você atual tá legal qual a nossa nova estimativa? a contagem atual é 1654 é isso passamos um brinde então há mais 1654 anos sem nenhuma erupção 1654 anos foi a voz foi a voz os antigos consegui ouvir um pouco do que eles disseram tinha razão este lugar foi construído por impedir algo terrível e funcionou quanto a voz estou começando a entender o que ela pode ser a porta está aberta agora a porta está aberta agora podemos passar então assim a voz pelo que dá para entender ela é um ela é a voz que a gente está ouvindo no vídeo reclusado olha ela é um lá embaixo assim como a porta da montanha ela é um projeto ela é um projeto assim como projeto zero metal morto não deu para passar antes agora vamos passar é necessário era um programa e esse programa a gente vai ter que passar por várias máquinas para chegar aquela porta mais do que eu era que conseguiu aguentar da outra vez Eloy nos dará ajuda então vamos o desafio nos espera mas eu não sei se ele impedia a erupção de acontecer eu sei que ele pelo que eles falam ali ele mostrava o tempo que faltava para o vulcão entrar em erupção mas eu acho que também ele impede eu vejo que um dia ele vai não tenho contas é acertar com essa montanha a usina geotérmica pode ser suspensa o alvecimento mascarado grandes desafios resolvidos então por que estou nervoso para a próxima parte? tudo o que falta é instalar o software misterioso da Anitta e ter uma conversa não é nem um ser humano certo? eu acho que supostamente teria para ir no scout eu falo supostamente porque como a gente tem companhia a gente vai ter que enfrentar a base da marca eita bom agora vamos lá a gente ganhou um novo modificador que parece ser bem potente 34 de resistência a fogo e 20 de resistência a longa distância 34 de resistência a fogo é normal certo? mas ele dá 20 de resistência a longa distância mas ele dá 20 de resistência a longa distância já não é a gente já não pode encontrar em qualquer modificação pegou um recurso aqui nem nada a ver também que não me interessa muito e um baúzinho também não é tem alguma coisa no diário que eu não mostrei esse aqui eu já mostrei é que na verdade ele ainda fica marcada ali que está vindo então vamos lá o que eu ia dizer é vamos mudar agora o armamento vou voltar o armamento tá vã apesar de que esse aqui também isso também é bom, a gente pode enfrentar usando o mesmo armamento, mas eu vou trocar essa de explosivos, eu vou colocar esse daqui, que vai ajudar a gente com as armadilhas, e acho que é isso, cima, esquerda, direita e baixo, beleza, é isso, vamos lá, agora a gente não deve se preocupar muito, vai ter uns bichos aí para a gente enfrentar, mas nada que a gente não esteja acostumado, foco na batalha, sem vacilar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar a vida aqui Eu voltei bem mais nessa parte Bom, então é o seguinte A gente vai ficar na mais escuro Isso funciona como um caldeirão Essa parte aqui Só que bem mais perigoso Porque tem lava do lado E a gente não pode realmente cair na lava Então vai vir um daqueles monstros mais gigantes Vocês podem ver o que vai vir Mas vai vir E vai vir dessa porta aqui Então Passa o seu lugar armadilhas Vocês podem fazer ali Pra ver se vai entrar Que é o site Que é o site Ou então Vocês podem Ver a armadilha Aqui Essa parte aqui Porque assim que ele sair Ele vai vir em direção Na sua direção Então vamos lá Vou colocar Aqui Aqui Taca a barra Aqui Vai ajudar com o seu Beleza Amadilhas Um pouco Calhado Aqui tá bom Lembrando que essa é a estratégia Que eu acho que Vai ocupar menos tempo Então É uma estratégia muito boa Muito elaborada Até porque se a gente Ficar só atacando flecha A gente gasta menos recursos Mas o jogo é feito Pra gente ficar gastando esses recursos Sério? Aquele pro resto do jogo inteiro Pra gente Não ter preguiça de farmar Farmar Pra gente Que fala Mas Como é que a gente consegue Fazer um espaço Mais fácil De Vai por Eu acho que a gente pode seguir o padrão da flâmula A flama Ah Vou pegar aqui no mapa Ah Mapa inteiro Ah Nesse Nessa parte aqui do mapa Campo de batalha Campo de caça ali É onde mais tem Aqueles O nome deles Onde é mais fácil Aqui ó, tem esses cortador Esses cortador eles são Eles tem a costa cheia de flama Flama é o nome do negócio E Isso a gente sempre usa Sempre usa com explosivos e tal Então é bom a gente ter E eu sempre Farmo aqui, e aproveitando A gente acaba farmando Os cacos também, querendo ou não Ou a gente pega os itens e depois vende A gente sempre vai fazer Isso, esse é o campo de caça Inicial primeiro e é o mais fácil Então assim Acho que é O melhor lugar pra se farmar Tanto caco Quanto flama Então pra quem quiser Aí é dito Eu acho ele melhor Muito mais prático Muito mais rápido Do que o armário Não sei no outro ponto Que tenha Não, desculpa Tanta facilidade O lugar é muito pequeno Pelo menos Então vou usar tudo aqui Vou usar tudo que eu estou De armadilha Mais máquinas Atenção Vou usar tudo aqui Tchau, tchau. 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 Eu acho que pode ser Eu já tinha pego Aí no caso, ao invés dessa caixa de recompensa Pode ser que eu tinha Eu já pego Ponto de habilidade Eu tinha Certeza disso Bom, de qualquer jeito Quando vocês voltarem A missão principal Vocês vão dar Esse item aqui Pra missão principal Se vocês saírem pra fora do caldeirão Vocês vão dar essa garra de Garra não Focinho de boi infante Pra mina lá E Vocês vão ganhar um ponto de habilidade E ela vai te dar Uma melhoria no Forja Ardente Tarefa Aqui ó Focinho de borrifante Volte a verga A gente tem que voltar até ela e entregar A gente vai ganhar um pouco mais de XP E creio que já vai estar Pra liberar Um pouco de habilidade Mas eu realmente não sei por que não deu Devo ter deixado passar De qualquer jeito A gente vê isso no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Pra ver Pra ver Pra ver Pra ver Pra ver Pra ver E aí E aí E aí Um grande abraço A todos E aí Um grande abraço 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 Um grande abraço